Abra o seu coração e receba a Palavra Viva! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo! Eu sou o Pastor Gilberto e quero te entregar a Palavra Viva! E o título da nossa história de hoje é A Coruja e o Falcão Certa vez, um homem observou uma coruja que estava junto à janela Ela caiu e o distraiu da oração Mas ele não deu muita importância a ela Nos outros dias, ele observou que a coruja permanecia naquele lugar E parece que se estabelecera ali Dia após dia, ele pôs-se a observar aquela coruja Notou que ela quase não se movia Começou a incomodar-se com aquela ave Ela ocupava mais tempo de sua atenção que a oração Como veio parar ali se não comia? E uma vez até chegou a mexer com ela Para ver se realmente era uma coruja de verdade De tanto observar, notou que a ave era cega E isso encheu mais ainda a sua cabeça de perguntas Até que um dia, notou que um falcão entrava na igreja com algo entre os bicos Eram algumas minhocas ou algum inseto E que servia de alimento para a coruja Ele maravilhou-se com o que viu E chegou a coçar os olhos para ver se enxergava direito O falcão entrava na igreja para alimentar a coruja Da mesma forma como faria com um de seus filhotes Imediatamente, o piedoso homem começou a louvar o Senhor E a se perguntar a razão de tamanho milagre Jesus diz que Deus cuida até dos pássaros Com o cuidado de um pai Sentiu enorme consolação ao pensar em um Deus amoroso Que coloca um falcão para cuidar de uma mísera coruja O que não faria Deus por ele Sentiu o coração vibrar ao perceber que Deus também cuidava dele Com o mesmo carinho com que cuidava daquela ave No entanto, sua consolação também lhe trouxe A noção interior de que Deus lhe revelara algo único Refletiu e decidiu vender tudo o que tinha E colocar-se ao único cuidado do Senhor Ponderou que era apegado demais aos seus bens E que Deus o chamara para viver uma vida de pobre Dependendo unicamente da providência divina Pois ele valeria mais que milhões de corujas Saiu de sua casa e colocou-se como mendigo Na porta da mesma igreja que costumava frequentar No entanto, começou a ter dificuldades As pessoas o tinham conhecido como rico Um rico comerciante E não entendiam por que ele estava ali Alguns achavam que tinha enlouquecido Não lhe davam esmolas E ele começou a passar fome Desolado e entristecido Pensava que Deus o tinha abandonado Renunciara a tudo Para viver da providência de Deus E Deus não aceitou a sua renúncia Revelou sua desolação E procurou um pastor Ao que o pastor lhe perguntou Você tem certeza que foi Deus quem lhe pediu Para viver como mendigo? Claro! A experiência com a coruja Me mostrou que Deus sempre cuida de quem precisa Eu não tinha como duvidar Respondeu o convicto O pastor o olhou serenamente E com muita compaixão lhe perguntou Você tem certeza que Deus o chamou a ser coruja? Não lhe estaria chamando a ser falcão? No livro de Tiago No capítulo de número 1 No verso 5 diz Se porém Algum de vós necessita de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá liberalmente E nada lhes impropera Nada lhes impede Nada lhes censura E ser lhes há concedido Nós precisamos de sabedoria Para sermos conduzidos por essa vida mesmo E só o Deus verdadeiro Pode dar a sabedoria de que precisamos Muitas vezes Você se vê pensando Que Deus te chamou para ser uma coruja Talvez Deus tenha te chamado Para ser um falcão E você precise de sabedoria Para entender isso Não são só as experiências Que moldam sua vida Não pode ser O que molda a nossa vida É a palavra de Deus E toda experiência Tem que se conformar A palavra de Deus Não é mais espiritual Aquele que resolveu Fazer voto de franciscano E viver na pobreza Mas espiritual É aquele que usa tudo que tem Quer seja pouco Quer seja muito Para a glória do Senhor Deus verdadeiro Para a glória do Senhor Jesus Viva para a glória dele E peça sabedoria Para que você não fique equivocado Muitas pessoas Dizem que Deus Desfalou algumas coisas Quando na verdade Deus não falou Muitas pessoas Ficam equivocadas Pensando que Deus Requer deles Algumas coisas Que Deus na verdade Nunca requereu Peça a Deus sabedoria Olhe para a sua condição E resolva as coisas Sempre buscando orientação Na palavra E sob oração E que Deus nos abençoe Talvez Você esteja se colocando Na condição de coruja E o Senhor Lhe tenha chamado Para ser falcão Alguém que vai ajudar No sustento do outro E vai ajudar No cuidado do outro E a levantar o outro Que o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Vamos orar? É tempo de falar Com o Senhor do Universo Pai querido Obrigado pela tua graça E por essa palavra Dá-nos sabedoria Para entender a tua voz Para ouvir a tua voz Dá-nos sabedoria Para compreender A vontade do Senhor Nós pedimos sabedoria Ao Senhor Pedimos que o Senhor Também nos dê Santo temor Para lermos a palavra Do Senhor Muitas vezes as pessoas Nem leem a tua palavra E dizem que o Senhor Disse isso ou aquilo A elas E normalmente O Senhor fala Através da Bíblia Obrigado porque o Senhor É o Deus que fala ainda hoje Fala através da Bíblia Conosco todos os dias Que aqueles que nos ouvem agora Se sintam movidos A ler a tua palavra E a buscar entendimento dela Para que o Senhor Fale a nossos corações Para que entendamos A tua vontade E não fiquemos Aborrecidos com o Senhor Pensando que O Senhor nos pediu Alguma coisa Que na verdade O Senhor nunca nos pediu Muito obrigado Pela tua palavra E pela tua advertência Eu oro em teu nome Jesus Amém Amém E que o Senhor Nos abençoe E que a palavra viva Transborde em seu coração Em nossos corações Abra o seu coração E receba a palavra viva Transborde em seu coração